Olá amigas, aqui é o Major Fábio Russo, iniciando mais uma vez a nossa... Hoje é segunda-feira, dia 30 de março, por volta de 20 horas, 21 horas aqui em Manaus, 9 horas da noite, falando aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pela fanpage, pelo perfil 1, perfil 2, estamos todos online simultaneamente agora, vamos torcer para a conexão manter durante esse final de semana e até no dia de hoje também foi, a conexão da internet aqui estava muito instável, não só aqui na minha casa, mas aqui quanto no bairro, na região, em Manaus, muito, eu acredito que muito seja por causa da quantidade de gente que está em casa, acessando a internet, vendo streaming, etc, que é isso, deve estar carregando um pouco, é, adoradores de internet, de, inclusive na internet lá, né, o 3G, então isso aumenta muito aí a demanda de conexão, mas vamos torcer para aguentar aqui, para não cair, tive algumas quedas em algumas outras lives que eu estava fazendo semana passada, e a gente vai começando aqui a nossa live de hoje, por favor compartilhem, divulguem, hoje é a 22ª live de 2020, né, dia 30 de março, quem estiver online com a gente pode deixar os seus recados, comentários e a gente vai respondendo, vai pautando alguns assuntos, levantando algumas demandas e poderam conversar mais com todos os nossos amigos e amigas. Continuamos aqui em Manaus também nesse, nesse contexto do problema do coronavírus, né, hoje estava previsto ter uma carreata, mas choveu muito na cidade e eu vou falar que, além da própria justiça que proibiu a carreata, o evento acabou ficando muito prejudicado, mas houve algumas movimentações na cidade para poder evitar essa aglomeração de gente, fiquei sabendo que estavam fazendo um bloqueio aqui, aqui próximo da sede do governo do estado, aqui na Avenida Brasil, e é o, novamente é nesse contexto aí, né, das restrições, né, do confinamento, da quarentena, do coronavírus. E a gente no exército, eu estou trabalhando normalmente, apesar de algumas unidades estarem tendo algum revezamento de militares, metade e metade, eu estou atualmente até envolvido num grupo de trabalho sobre contenção do coronavírus, dando um apoio, né, uma assessoria de engenharia, mas de maneira geral o trabalho está transcorrendo normalmente. A gente vem se aproximando da data limite, né, que eu venho falando, do dia 4 de abril, quanto ao limite de filiação de definições de partidos para essas eleições agora de 2020, apesar de alguns movimentos, ou movimentos não, né, notícias, com possibilidade de adiamento das eleições, por enquanto não tem nada definido, confirmado, nada de concreto, os trabalhos prosseguem normalmente. Quanto a essas eleições municipais de 2020. E aí a gente está procurando sempre que está conversando com as pessoas, e lógico, não estou podendo mais fazer reuniões ao vivo, que nem eu vinha fazendo lá no meu comitê, no meu escritório, mas aqui pela internet, pela webcam, pela live, a gente consegue levantar alguns assuntos, tem um papo, alguns conteúdos, né, de maneira para deixar nossos apoiadores e seguidores informados, e aqui a gente vai tratando alguns assuntos, vendo aqui as publicações dos amigos, as perguntas, os assuntos, e eu vou procurar atender aqui todo mundo. Sempre lembrando que as nossas lives ficam gravadas, ficam publicadas no Facebook, infelizmente o Instagram não tem essa opção ainda, mas no Facebook ela vai estar disponível para todos. Vendo aqui o meu amigo Lúcio Romano, aqui no Facebook, Major, estamos vivendo momentos políticos terríveis. É, a gente vê que a crise do coronavírus está sendo usada com fins políticos, né, fins políticos, eleitoreiros, disputa de poder, principalmente com o objetivo maior de enfraquecer, né, de conturbar, de tumultuar o governo Bolsonaro, né. Hoje parece que o ministro da Saúde ia fazer um pronunciamento, eu não via, a internet está ruim aqui, eu vou procurar ver depois aqui da live o que ele falou, parece que o Bolsonaro também falou alguma coisa no programa do Siqueira, né, do Siqueira Júnior, que é um programa que está muito popular atualmente, não só aqui em Manaus, quanto no Brasil todo, parece que ele fez uma participação ali, um, ao vivo ali, né, não digo participação presencial, né, participação online, vou procurar ver também, para me inteirar do que aconteceu, mas é realmente, alguns eventos, momentos políticos complicados. Aqui no Instagram, bastante gente está me acompanhando, Marcão José está online com a gente, o lado do Flu também, boa sorte, Major, valeu, meu amigo, muito obrigado. P. Willer mandando um abraço aqui. Acompanhando aqui. Acompanhando aqui. Que é dia 4 de abril. E até ali teremos algumas movimentações político-partidárias interessantes aqui, principalmente nos possíveis candidatos ou chapas, coligações de prefeito e vice-prefeito, né. A movimentação mais importante que eu vi aqui foi a filiação do Amazonino Mendes no partido Podemos, atualmente, que é um candidato forte, né. Temos algumas outras movimentações que são aguardadas ou são esperadas. E também definições dos candidatos, né. Os pré-candidatos que forem se confirmando ou forem surgindo novos. Nós temos alguns pré-candidatos que já são publicamente conhecidos, por exemplo, o Chico Preto, Romero Reis, Davi Almeida, José Ricardo, Felipe Souza, próprio Amazonino Mendes, agora afiliado ao Podemos, provavelmente vai ser um pré-candidato. Everton Araújo, meu amigo, tá com a gente aqui. O Everton, eu não consegui entender o que você quer dizer. É realmente complicado fazer essa análise de seguidores, de curtidas. Eu não tô nesse nível de... Participando. O pessoal que estiver entrando, deixe seu recado, deixe a sua pergunta, seu assunto, pra gente poder ir debatendo e traçando uma linha de raciocínio, de conversa aqui. Aproveitando sempre essa oportunidade. Gosto de ficar aqui cerca de 20 minutos, meia hora no máximo, também pro vídeo não se estender muito. Esse final de semana eu não consegui fazer, entrar nas lives. Problema de internet, de conexão de internet. Fernandes, aqui, Ana Fernandes também, tá mandando um alô pra gente aqui. Fernando Júris, boa noite. Sejam bem-vindos, meu amigo. Tá mandando aqui um alô também aqui no Instagram. O Instagram tá bem movimentado. Bastante gente entrando. Pelo menos a conexão da internet tá mais estável. Se o som também estiver engasgando, travando, a imagem, vocês avisam aí. Mandem um feedback aí, uma informação, pra gente poder monitorar o controle da conexão da live. Apesar de eu fazer as coisas aqui de maneira bem amadora, de maneira bem simples, mas não é legal quando a conexão cai, ou quando o vídeo trava, ou quando o som não tá chegando bem. Som e iluminação, tudo ok. Bom, está aqui o nosso amigo Fernando, tá falando que tá tudo ok. O Everton Araújo também tá no Instagram aqui falando que tá tudo ok também. É uma pena o Instagram não publicar, assim, a conversa, a live. Não entendo por que que eles não... Se eles disponibilizam essa opção de a gente fazer o vídeo ao vivo, por que não ficar publicado? Porque é uma excelente ferramenta de comunicação, de rede social, e não deixar não ficar publicado, ficar só no history é uma perda. Mas, independente disso, vai estar, como eu sempre falo, vai estar publicado no Facebook. E aí, vamos torcer pro Instagram, aos poucos ir melhorando nesse sentido, né? A própria Facebook tem a sensação da unidade de amigos, no máximo 5 mil amigos. No perfil também dá uma restrição. Quem tem muito amigo, quem tem um trabalho de rede social mais forte, você ter só 5 mil amigos no teu perfil, te força a criar um outro perfil, um segundo perfil, e quem sabe até criar um terceiro perfil. Porque é uma ferramenta muito interessante. Eu vejo cada vez mais a tendência nas questões de campanha eleitoral, de comunicação, nas questões de acesso ao público, meios de comunicação de massa, cada vez mais as coisas a gente se direcionando para essa ferramenta de conversa independente, né? Que é a live, que é o vídeo, que é o bate-papo. Então, a gente já vê autoridade, a gente vê o presidente da República, o Bolsonaro, uma vez por semana, ele faz uma live lá, de meia hora, e não precisa ficar dando entrevista aí, para a televisão, dando dinheiro para esse pessoal, tendo o material deles aí sendo adulto, cortado, etc., como já aconteceu em outros casos aí. Então, é uma ferramenta que, olha, a pessoa coloca, ela fala, ela expõe, ela lê o que as pessoas também estão falando, e é um canal direto aqui de conversa. É muito mais prático, muito mais moderno. Então, a tendência que eu vejo é essa. Inclusive, eu sou contra, eu sou contra essa questão de dinheiro público, de pagar campanha, pagar político para fazer campanha. A minha campanha em 2018 foi basicamente toda na rede social, Facebook, internet, WhatsApp, e gastei muito pouco lá. Quem for ver as minhas prestações de conta lá, é um gasto muito pouco, mas com alguns impulsionamentos de Facebook que eu fazia para poder atingir novos públicos. E aí, as pessoas, né, o político gasta milhões e milhões, milhares de reais aí, é santinho, é papel, é panfleto, é aquela coisa assim, já só faz sujar, sujar, e não sei, não vejo tanta efetividade. E gasta assim, sem final, isso partindo do princípio que o dinheiro realmente é gasto, sem falar que é uma verdadeira máquina de lavagem de dinheiro, essa coisa de material de campanha política, campanha eleitoral, né. para quem faz e para quem paga, né, para quem não sabe, fiquem sabendo. Outra hora eu posso fazer um vídeo e falar mais sobre esse assunto, como é que funciona, até onde eu sei. Sem acusar ninguém, sem, não estou fazendo, sem citar nomes ou empresas, nada, é somente uma constatação por experiência que eu vejo, que eu vejo na política, acontece muito. E existem aí os casos aí, das candidaturas laranjas, de milhões que foram gastos, sei lá o quê, que o cara não teve nem 200 votos. Mas é isso aí, vamos voltar aqui. Fernando está falando aqui, realmente virou uma modernização, inclusive mais atualizado, o Stine está online aqui, está mandando um boa noite, seja bem-vindo, boa noite. É o que ele está falando, o presidente tinha poucos segundos na TV e foi um marketing por internet, o Bolsonaro quebrou esse paradigma, foi o maior exemplo disso. Tinha sete, oito segundos em 2018, as pessoas falaram, não, na hora de começar a campanha eleitoral, aí vai mudar, aí é o que, como é que era o termo que se falava na época? Era que a campanha vai desidratar, desidratar, eu lembro até hoje, um parente meu falou, não, não, o Bolsonaro vai desidratar na época, na hora que começar a propaganda na televisão e no rádio. Bulhufas, a internet só fez alavancar mais ele ainda. E até hoje ele ainda continua muito popular através da internet. Estamos aqui online, aqui também com a gente, o Feliciano Borges, ah, é o Borjão, subtenente Borges, está online com a gente, seja bem-vindo, meu amigo, vi esse dia você correndo aqui no conjunto, viu, Borges? Passei ali subindo, o Borges é meu vizinho, mora aqui também, no conjunto que eu moro aqui em Manaus, é vereador lá, São Gabriel da Cachoeira, eu vi você fazendo a sua corridinha aí, acho que foi no sábado à tarde, ali pela rua do, mais ou menos em frente à sua veterinatória, por ali, estava passando de carro ali. Seja bem-vindo, meu amigo, eu sei que fica difícil fazer live em São Gabriel, que a conexão da internet é complicada, mas é isso aí. Vando Maciel está com a gente também aqui, boa noite, Paula Mendes também, boa noite, seja bem-vinda, boa noite, Vando Maciel perguntando, major, na sua opinião, do povo ficar em casa de quarentena, eu, precisa se alimentar, o que devem fazer? Eu já dei minha opinião, eu sigo o presidente, eu já dei minha opinião aqui, e afirmo novamente, eu sigo o presidente, a quarentena, ela tem que ser, a quarentena, ou a, qual é a palavra, meu Deus, acho que é quarentena mesmo, ela tem que ser vertical, não horizontal, não é 100%, não é todo mundo, ela tem que focar os grupos de risco, tem que focar as pessoas, que estão em maiores riscos, de sofrer mais, os efeitos mais fortes da gripe, seja porque já está cometido por outras doenças, etc, então eu sou a favor, do que o povo possa sair, possa trabalhar, e quem realmente, primeiro, que tenha condições, financeiras, condições, profissionais, condições, de até mesmo, de se proteger, a sua saúde, e puder ficar em casa, puder trabalhar de casa, puder restringir, que os seus parentes saiam para a rua, ou extensivamente, etc, faça isso agora, o povo, a pessoa, o cidadão, o empresário, que tem um comércio, que é autônomo, que depende daquilo ali, para ter o mínimo de sustento, é uma covardia, é uma covardia, falar que o cara não pode abrir a lojinha dele, para vender a coisinha, o produto dele, hoje eu fui na rua, fui no supermercado, comprar uma ração com meus cachorros, ali no DB da Ponta Negra, tudo fechado, eu passando ali na frente, quem conhece, ele sabe, tem um monte de lojinha ali, tem boticário, tem umas lojas de venda de roupa, de sapato, até mesmo, a parte de uma espécie de praça de alimentação, até a Bemol fechada, a Ransom fechada, tudo fechado, o supermercado, tipo assim, não estava cheio, mas tinha muita gente, do mesmo jeito, aí eu pergunto, gente, raciocinem, qual é a diferença de ter, sei lá, vou fazer um chute aqui, 300 pessoas dentro do DB, e que uma lojinha da Boticário, que tenha dois atendentes, e duas pessoas ali dentro, olhando um perfume, comprando produto, mas a loja está funcionando, o empresário, ele está, pelo menos, lógico que ele vai ter prejuízo, tem um monte de gente que não está indo para a rua, não está comprando, mas pelo menos ele está fazendo, vendendo alguma coisa, talvez pelo menos que seja o suficiente, para pagar o aluguel dele, pelo menos pagar o salário, do funcionário dele, não simplesmente fechar, não vende nada, o trabalhador fica em casa, daqui a pouco o trabalhador é demitido, porque o empresário, ele tem que pagar as contas, ele tem que pagar a luz, ele vai ter que pagar, tem consumo mínimo, se você tem uma internet lá, na sua loja, porque você tem que ter internet hoje em dia, não interessa, vai ter que a internet, vai vir a conta no final do mês, então, pelo amor de Deus, qual é a diferença disso, eu fui em uma padaria aqui na Avenida Brasil, perto da minha casa, a padaria aberta, a Salmo 91 do lado, fechada, e aí, o que o DB está aberto, que é uma loja enorme de departamento, ah, vende comida, vende comida, tudo bem, e aí, a Salmo 91 que vende também utensílios de casa, a pessoa precisa comprar alguma coisa ali, então, o critério não está legal, não concordo não, mas eu não vou ficar falando só de Corona, Corona não, porque todo vídeo que eu abro aqui, eu acho que eu faço uns 10, 15 minutos falando de Coronavírus, e acho que não é o foco principal das nossas lives aqui, Lúcio Romano, é importante consciência política, temos que apoiar candidatos à Câmara Municipal, e prefeitura comprometidos com um projeto conservador, concordo em gênero, grau e número, assina embaixo, e vou, e vou, desculpa, estender um pouquinho mais, não só conservador, mas, candidatos, pessoas que tenham, qualificação técnica, preparo para o cargo, né, tenha, é, ficha limpa, não tenha, não responda a processo, não seja envolvido em nada, então, ser conservador, é uma característica, mas eu acredito que outras, a bagagem tem que ser um pouquinho maior, não é simplesmente, a gente está vendo aí, a gente está vendo, o pessoal está vendo, é, político de mandato, gente aí que já, é conhecido, se vestindo aí de conservador, virou ali o, a, o santo, né, o freiro, o padre, não sei o que, mas e aí, e aí, e o histórico, e o que ele fez em anos anteriores, né, e a formação prepara, então, vamos voltar aqui, observamos agora as arbitrariedades do executivo municipal, apoiados pelos vereadores, contamos com você, major, então, meu amigo, muito obrigado, você pode contar comigo, saiba que, ó, se você é bolsonarista, se você apoia o presidente, se você concorda com o que o Bolsonaro faz, com o governo dele, saiba que eu sou 100%, 100% alinhado ao Bolsonaro, assino embaixo, ah, não, é porque você quer voto, negativo, negativo, primeiro que eu não sou político, eu não sou político, eu fui candidato em 2018, tive votação boa, mas nunca fui político, eu entrei na política por causa do Bolsonaro, eu conheci ele pessoalmente, conversei com ele, me identifiquei, nunca fui político, nunca participei de nada, sou engenheiro, sou militar, estou no exército desde os 16 anos de idade, família militar, entrei no colégio militar pela primeira vez, com 10 anos de idade, estudei na academia militar das agulhas negras, que é onde o Bolsonaro também estudou, estudei no Instituto Militar e Engenharia, fiz outras escolas e cursos do exército, então eu não tenho ambição de fazer política por voto, ou ter um posicionamento aqui, ou falar o que vocês querem, eu não vou falar, outra coisa, eu não vou falar o que vocês querem ouvir não, se alguém que está me ouvindo aí, não concordar com o que eu acho, com o que eu falo, não tem problema, não tem problema nenhum, respeito a sua opinião, respeito a sua posição, pode votar em outro candidato, pode apoiar outra pessoa, não tem problema, eu perco a eleição, eu posso até não representar vocês, mas eu não mudo a minha, a minha maneira de agir, não mudo, eu adoro ver o Bolsonaro sendo o que ele é, adoro ver ele fazendo o que a gente votou para ele fazer, se fosse para botar um presidente vaselina lá, mimimi, mememê, não, veja bem, estava cheio de candidato para isso lá, cheio, 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 para fazer, para quebrar o sistema, para realmente chacoalhar lá, para isso que a gente botou o Bolsonaro, e quem votar em mim, saiba que é para isso também que eu quero entrar, que eu quero participar, então não é para ficar de mimimi, mememê não, então eu sou assim e você até o final, ah, se eu perder, perder de novo, mas não tem problema, eu sou militar, sou engenheiro, sou professor, tenho três faculdades, mestrado, várias pós-graduação, estou fazendo graduação em direito, no mínimo eu vou dar aula e vou levar minha vida com dignidade, humildade e honestidade, política não é minha ambição de vida, não é minha ambição de poder, não é nada, política é para ajudar o povo, é para fazer diferente, é para mostrar uma nova maneira, para mostrar uma nova, um novo paradigma político, eu sigo o Bolsonaro, eu acredito que ele está fazendo diferente lá em Brasília, lógico, sozinho, com aquela penca de, de oposição, de bandido, ele está fazendo até demais, está até realmente, se arriscando, mas ele está fazendo, desculpa, pergunta muito boa, vamos lá, Maílson Balbi, boa noite Major, boa noite Vando, Vando já falou, desculpa, está aqui com a gente, Borjão aqui também, estamos juntos, até demorou, deixei o Instagram um pouquinho de lado aqui, me empolguei um pouco, Fernando está falando, que é de Manaus também, presidente é pouco segundo, realmente isso, fui desligado do estágio de direito, meus pais têm um café, e não podem ficar em casa, afinal as contas não pagam quarentena, exatamente, imagina, os seus pais devem, muita gente baixou a camisa vermelha, para fingir verde e amarelo, até partidos aí, partidos de esquerda comunista, hoje em dia está lá, verde e amarelo, tirando, a foice e o martelo, está uma verdadeira, desconstrução, o Major está falando, o Vando está falando, o Feio está travando muito, realmente, ultimamente eu tenho, tendo uns problemas com as lives do Face, pensar uma solução para isso, caiu, pelo visto já caiu a live da página, aqui que eu estou vendo, poxa, que chato, toda vez é isso, vou pensar uma solução, complicado, bom, acho que por hoje já valeu, pergunta muito boa, uns assuntos muito interessantes, deu para falar aqui alguma coisa, do que eu pretendo fazer, de como eu pretendo agir, e de quais são os meus objetivos, nessa questão da política, e desculpem se eu me empolguei um pouquinho, se eu falei um pouquinho mais de, mas é porque a gente, de vez em quando não recebe assim, eu já recebi, já vi tanta mensagem, já vi tanta coisa assim na rede social, pessoa falar besteira, até mesmo no nosso meio de trabalho, por causa que o militar, todo mundo sabe, o militar não é envolvido, com política, de maneira geral, até o Bolsonaro foi eleito, quebrou alguns paradigmas, tudo, está cheio de militar, no governo dele, mas, não é uma maioria não, não acha que militar, e a política, está todo mundo, aquela história, estamos juntos, não estão não, o militar continua sendo militar, é uma carreira de Estado, é uma carreira que ela isenta, das questões políticas, o que tem que ser mesmo, tem que ser mesmo, e está certo, isso não impede de alguns militares, quererem participar, quererem ajudar da política também, só que, a gente às vezes vê, ouve, recebe algumas, algumas, como é que se chama assim, crítica velada, ou então, certo preconceito, uma certa, você sente, que algumas pessoas, até mesmo companheiros, acham que você, que a pessoa está, ah não, o cara que está entrando, quer entrar na política, quer se dar bem, quer isso, quer aquilo, e não entende, às vezes a pessoa não entende, não percebe, que a política não existe vácuo, a palavra é essa, no poder não existe vácuo, na política não existe vácuo, se as pessoas boas, independente de ser militar ou não, qualquer classe profissional, nós temos gente boa em todo lugar, médico, professor, advogado, engenheiro, militar, o que for, se as pessoas boas, independente da profissão, não quiserem participar, não se predisporem a disputar, a mostrar uma, uma, uma capacidade diferente, de fazer as coisas, de ver as coisas, uma qualificação, vai ser, tomada pelas, o poder, os cargos, a política de maneira geral, vai ser tomada, pelas pessoas ruins, pelos maus, se os bons, não participam, os maus tomam conta, então, quando alguns militares, querem participar, e são pouquíssimos, gente, são pouquíssimos, pouquíssimos, a quantidade de militar, da ativa, que é candidato, eu vou falar de Manaus aqui, que é onde eu conheço melhor, 2018, eleição de 2018, deputados estaduais, eram 620 e poucos candidatos, militares da ativa, candidatos, das forças armadas, eu, Cabo Cristo, Sargento Rogério, suboficial Pedro Henrique, da ativa, só, quatro, quatro militares das forças armadas, PM, não conheci nenhum PM da ativa, se tinha que PM, o bombeiro candidato, da reserva, tinha um sargento, o Helder, sargento da reserva, o subtenente, o nosso amigo lá, meu Deus, deu um branco aqui agora, caraca, meu amigo, vou lembrar já já, o subtenente amigo nosso, o que mais, são pouquíssimos candidatos, que querem tentar participar, ajudar, e mesmo assim, a gente vê, às vezes, uma certa reação, tudo, uma incompreensão, de que gente boa, e tem em todo lugar, mas é isso aí, vamos ver aqui, o Wando está falando com a gente, está falando com a questão do Corona, major, viu uma reportagem, que estão atribuindo outras mortes, ao Corona vírus, não tenho informação, quanto a isso, não tenho como opinar, não estou sabendo disso, até porque não é minha área, não tenho como opinar, por uma coisa, que eu não, major, militar, é a última linha de defesa, do povo, é verdade, as forças armadas, é a última linha de defesa, se não fosse as forças armadas, em 2000, no impeachment da Dilma, quando, supostamente, o exército, se negou, a endossar o golpe, que ela queria dar, ela não tinha saído não, o Marco Rossi, está aí, Wando, Wando Maciel, está falando, viu uma reportagem, do comandante do exército, deu a entender, que o Brasil, jamais será uma Venezuela, assim esperamos, isso é verdade, os bons, não tem mimimi, fala a verdade, pronto, a Barroso está falando aqui, com a gente, é isso mesmo, eu na minha campanha em 2018, eu sei que eu perdi voto, sei que teve gente, tinha gente que vinha me pedir coisa, pedir dinheiro, pedir passagem, eu não dei nada, e ainda falava, olha, como é que você sabe, que eu sou um candidato, do Bolsonaro, bolsonarista, e você quer achando, está achando que eu vou fazer política velha, está achando que eu vou comprar o seu voto, está achando que eu vou vender aqui, a minha dignidade, a minha honra de candidato, eu perco o seu voto, eu perco a eleição, mas eu não compro voto, não dou dinheiro, não dou nada, não dou, isso é política velha, isso é compra de voto, isso é crime, não faço, não faço, não faço, ah, mas o cara pegou, eu até fiz print na época, tirava o nome do cidadão, o telefone, não queria expor ninguém não, era só para mostrar que realmente acontecia, você perdeu então 300 votos, aqui na minha rua, na minha casa, mas eu não perco a minha dignidade, eu estou entrando na política, estou tentando fazer diferente, participar diferente, eu vou ficar aí me sujeitando a gente que está acostumado com velha política, até às vezes a gente entende, o cara está precisando de necessidade, eu não vou, está pedindo uma pessoa errada, peça para 100 candidatos, eu tenho certeza que no mínimo metade vai te dar alguma coisa, mas pediu para a pessoa errada. Bom, é isso aí, vou ficando por aqui, a conversa foi boa, passamos dos 30 minutos, então eu não quero estender o vídeo, aí a gente abre de novo, obrigado pela participação, todos os amigos aqui, o Vando Maciel, que participou bastante, e alguns outros que fizeram os comentários interessantes, desculpa aqui pelos desabafos, mas de vez em quando é bom, tá bom, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um bom início de semana, e aí a gente vai abrir outras conversas essa semana, até a próxima.